Tem férias, porque em chaleiro nós estamos gravando. Em fevereiro que sobrou, o filho do Zezé de Camargo vai nascir. Vou estar de corujo em casa viviando, só esperando a hora. Eu espero que esteja um machinho dessa vez, né, o hominho. Duas filhas, duas filhas. E é meu filhado, é meu filhado. Não é do que batizar, mas que dá batizar sou eu. Vamos com mais sucesso, Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá, o disco novo. Vamos lá, o disco novo, nós estamos gravando.